Com o Fnac e Dacia. Desagradável. Está em praia. Extremamente. Desagradável. Extremamente. Desagradável. E hoje vamos voltar até um sítio onde já fomos muito felizes. O YouTube. Qual é a coisa que mais gostavam de saber fazer? Preciso só de saber isto. Sim. Qualquer uma de vocês. Eu gostava de saber responder a todas as perguntas dos meus filhos. Ainda ontem me perguntaram o que é que comem os rinocerontes. E eu sei lá. Em princípio acho que não é ebulical. Foi o que eu lhes disse. Mas olha e desde procuras uma resposta um pouco mais rigorosa na Fnac eles têm um livro para isso. E tu Ana, andas a bem interessar-te por que temas ultimamente tirando o suporte? Por crimes. Olha, por crimes. Crimes mas tipo aprender como se faz? Não, não. Eu sou apenas uma curiosa. Sou grande fã de policiais. Ah, então na Fnac tens milhares de livros para isso. Gostas de Agatha Christie, por exemplo, ou coisas mais contemporâneas? Agatha não. Eu adoro clássicos. Sobretudo aquele autor, Queixinhas. Queixinhas? Sim. O Arthur Conan Doyle. Eu peço imensa desculpa à Fnac por se ver envolvida nisto. A minha é que me dói. Bem, eu vou pedir agora a vossa máxima atenção, para já espero que esqueçam o que aconteceu aqui. A hora que era a vossa atenção, porque o tema é um pouco complexo, Tiagovski fez um react a uma review do Centric. Ai, não percebi uma palavra disso. Tiagovski, calma. Vocês vão conseguir. Tiagovski é um youtuber. Sim, isso eu sei. Centric é outro youtuber. Então, calculei. Ora, o Centric fez um vídeo a avaliar a comida que encomendou no Uber Eats. E o Tiagovski comentou esse vídeo e aconteceu uma coisa grave. Quão grave. As panquecas do Centric vieram sem molho. Dramático. E Tiagovski, como é óbvio, não conseguiu ficar indiferente. Não sei nada. A panqueca, o topping não veio. Quando fazem o pedido, tem que ir então para escolher o topping, manteiga, pão e xarope. E não chegou nada. Para além. Sabem o que é que isto revela? Vocês vão explicar aqui uma cena. Isto já me aconteceu com várias coisas, que é casas e pessoal. Isto aconteceu há pouco tempo, uma situação caricata, que eu fiz uma história reclamada de um certo sítio sobre um erro que eles tinham feito. E a pessoa em questão depois levou na cabeça dos patrões e veio falar comigo. Eu até falei com ele pessoalmente. Que é assim, as pessoas às vezes não sabem quem é que estão a servir ou quem é que estão a fazer algum serviço. E quando é uma pessoa normal, ninguém conhece ou que não chega a muitas pessoas. Tipo, estão-se um pouco rifando. O problema é quando vocês pensam, não sabem quem é a pessoa e essa pessoa tem algum alcance. E depois f***-se. Ah, pois é. Muitas vezes nos estabelecimentos os funcionários pensam que estão a servir pessoas normais, mas calha-se não é normal daqueles que reclamam através de stories. Porquê? Porque, opá, eu é verdade. Eu se cago com alguma m****, eu meto logo nos stories. É logo cascar, meu. Tau. Tau. Tau, tau. Panqueca sem topping. Tau. Cascar nos stories. Peri vinagreta à parte e não veio à parte. Cascar nos stories. Tau. Pedi Coca-Cola zero e trouxeram normal. Cascar nos stories. Tau. Com o Tiagovski, ninguém faz farinha. Porquê? Porque as pessoas têm que dar sempre o seu melhor. E fazer sempre o seu melhor. E não fazer o correto só porque é alguém que é conhecido. Percebem? Eu acho que... Vamos perceber o ponto que eu quero chegar. Eu acho que estamos a conseguir perceber, Tiago. Apesar de ser um raciocínio muito complexo, eu acho que nós chegamos lá. As pessoas têm que dar sempre o seu melhor, independentemente de estarem a servir um comum mortal ou o grande Tiagovski. Mas não é por uma questão de brilho e profissionalismo dessas pessoas. É só por medo de serem expostas no Instagram. Com medo de passarem à story. E é o que muita gente às vezes diz. Tipo, já, vocês influenciaram conseguem-se safar e resolvem-nos sempre as outras coisas. E nós, pessoas que não somos conhecidas, não sei o quê, é muito mais difícil, não acontece nada. Não acontece nada, ninguém resolve nada. E é verdade. Só que depois as pessoas ainda acham que nós é que temos culpa. Ou seja, eu vou ter um serviço a uma cena. Eu tenho um mau serviço. Faço um story e dizer, opá, olha, tive aqui um mau serviço, isto não presta, não sei o quê. E só precisa as pessoas que depois levam com consequências desse story, porque não é isso, depois chega muito, escala muito rápido para os patrões, ou seja, para quem for. Não sou capaz de escapar comigo por ter feito o story quando eles é que fizeram o trabalho errado. Malta, desculpem, mas há aqui uma coisa que eu tenho que vir denunciar, porque é mesmo muito grave. O que é que estás a fazer? Então é um story. Estás a fazer um story, mas agora? Então tem que ser agora, não aprendeste com ele tal, logo, num momento. Aconteceu uma coisa muito grave, porque eu tinha aqui o meu pãozinho de queijo sem manteiga, achava eu, pãozinho de cereais com queijo, e afinal, tem manteiga. A dona Fátima do bar serviu-me como se eu fosse qualquer pessoa, como se eu fosse qualquer um. Sei lá, um colega nosso que trabalha nos recursos humanos, ou na informática, está a servir uma das três da manhã, sem atenção, sem cuidado, e pôs manteiga. Diz que não vai ficar assim. Depois é a dona Fátima... Olha aí, olha aí, olha aí. Calma. Vai-se forçar a arranjar outro emprego, porque isto já não vai dar, não é? Já não vai dar. Isto é uma vergonha malta, por favor, partilhem, porque isto não pode acontecer. Muito bem. Podemos continuar. Onde é que nós íamos? Ah, não, Tiago, ele tem razão. Os influencers não têm culpa absolutamente nenhuma de serem mais bem atendidos, só porque fazem uma reclamação que chega imediatamente a 450 mil seguidores. Isto parece uma coisa boa, porque o primeiro problema é resolvido, mas depois ninguém fala deste segundo problema que surge, que é o funcionário repreendido ficar muito chateado com o influencer. Os influencers ficam tristes, porque eles também têm sentimentos. Mas vocês têm que ver que a merda partiu de vocês, e é muito mais fácil para nós influencers, muitas das vezes, conseguir resolver as coisas, sem dúvida alguma, através de um stories, és? Eu posso dizer que já reclamar e chorar em stories por algum serviço mal feito ou por alguma coisa que me faltava, já me resolveu muita coisinha mesmo, muito mais rápido que o normal. Parece-me que estamos perante o equivalente moderno, tenho uma tia que trabalha no Hospital Santa Maria e que consegue que eu seja visto por um médico já esta tarde. Só que enquanto antigamente as pessoas tinham vergonha de ser apanhadas a pedir favores, agora fazem gala disso, não é? Dizem a toda a gente. Portanto, na verdade, não é bem este exemplo. Isto é o equivalente a entrar em Santa Maria Osberros a dizer, a minha tia está de banco hoje e vou passar à frente de todos vós, toma! Por outro lado, isto de dizer que reclamar e chorar já lhe resolveu muita coisinha, lembra-me o meu filho mais novo. É verdade, podia ser ele a dizer exatamente esta frase, porque todos os dias usa este método. Infelizmente, não chora em stories. Não faz stories. Eu preferia, porque eu podia simplesmente bloquear, deixar de seguir. Agora, também vos digo, os seguidores do Tiago Ops que às vezes deixam comentários ridículos. É terrível, meu. É terrível. Ridículo de usar uma rede social para reclamar, para isso há livro reclamações, minha opinião. E há, mano, livro reclamações, sabes o que é que fez? O livro reclamações recebeu uma carta registrada a dizer que as coisas depois ficaram resolvidas. Foi isso. Mais rápido o story resolveu-se. Quer dizer, o rapaz nunca pegou num livro na vida. Era agora que ia pegar. Numa altura em que ainda por cima estava enervado. Mas, toda a gente sabe que é melhor começar por ler obras mais fáceis, com mais bonecos, não é? Não vai atirar-se logo para uma coisa complexa como o livro de reclamações. Essa sugestão não tem pés nem cabeça, ó Ricardo. Espera, diz isso, Ricardo. Não tens o alcance que eu tenho e que muitos nós temos. Mas muitas vezes stories chafam. Ui. N de vezes, mano. N de vezes. Porque tu chegas a pessoas muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Percebeste, ó Ricardo? E ele está a chamar-te Ricardo para não te chamares a ninguém. Até está a ser simpático. É, giro, o Tiago Gostki falar tantas vezes em alcance quando dá a ideia que há muita coisa que ele não alcança. Era bom que os nossos políticos fossem todos como o Tiago, na verdade, porque seria muito mais fácil apanhar os crimes de tráfico de influência. Porque eles iam logo para o Instagram pôr a boca no trombone. Para nós acaba por ser uma vantagem. Até que muita gente se calhar diz, ah, não acho isso justo. Que se calhar, se fossem vocês, se calhar iam achar justo. Pois. Não é bem assim que funciona, na verdade, não é? Um exemplo, que eu acho que é simples. É injusto que haja tantos países onde se vive abaixo do limiar da pobreza. E por incrível que pareça, dá para acharmos isto, mesmo que vivamos nos países mais ricos do mundo. Para mim é muito mais fácil eu fazer um story, porque sei que vou chegar a alguém, e essas quase certezas vão resolver o mais rápido possível. Nenhuma empresa gosta de ser mal vista pelos influencers, Zés. Nenhuma. Zés. Influenças conhecidas, nenhuma empresa gosta de ser mal vista, não é? Isto não é completamente verdade. Por exemplo, a minha empresa adora ser mal vista por influência. É uma coisa que eu ir a um restaurante que tem um grande nome e eu vou lá e digo, olha, este serviço foi uma merda. Ninguém vai gostar. Ninguém vai gostar. Depende. Se calhar para o dono até é um alívio. Pronto, olha, este não volta cá mais. Estamos chafes, malta. Bora abrir champanhe. Se estivesse num restaurante, preocupava-me mais do Tiago. Ofica e gostasse muito e fosse para as redes sociais recomendar o estabelecimento. Creio que podia afugentar alguma clientela. Sim, como mais vezes quando vou comer e como bem e já cheguei a fazer stories em restaurantes, não me pagaram nada, nem ofereciam nada e eu fazia de bom grado porque, tipo, achei que realmente o serviço era espetacular e era merecido. Que generoso. Incrível. Mais do que isso, eu diria que este homem é magnânimo. Chega a dizer bem de coisas sem ter sido pago para isso. Quantas generosidades, meu Deus. Às vezes em sítios em que nem as manteigas de alho e o patê maná foram oferecidos. Aquele sardinha, bem sei. Sim, sim. Aquele bem dejeitoso. Tiago diz que é um homem bom, mas também se enerva. Portanto, não abusem. Então, para quem me acompanha, sabe que há uns tempos atrás eu reclamei aí de um oficina que foi aqui a Mercedes, inclusive, em Santa Maria da Feira, porque o carro da minha mãe tinha ido para a revisão e como ele tinha um espelho partido, tinha também para trocar um espelho, um retrovisor. E na altura, quando eu fui lá buscar o carro, fui com a minha mãe buscar o carro e ao buscar o carro, o carro estava cá fora, pronto para entrega, sem a capa de espelho. Ou seja, o espelho tem aquela parte de plástico que está, tem um espelho e depois tem o retrovisor e estava sem o retrovisor completo. E eu fiquei tipo, man, estúpida já. Story já. Então, basicamente, foi mesmo aí que eu fiz o story. As pessoas temem a aparecer no extremamente desagradável e no extremamente instagramável. Sim. Logo, story. Mas ele é mais rápido. Não, porque ele, antes de falar seja com quem for lá no sítio, já estava, já estava em direto. Story, imediatamente, antes de chamar alguém, quando chegou o chefe da oficina já era tarde demais. Nem a CMTV, hein? Não, não. Ainda melhor e ainda mais primeiro ainda. Quando chegou o chefe da oficina, Tiago Ofício já tinha feito três stories, um post, dois reels e uma dança no TikTok. Tipo, você não vale nada. Gosto de você. O que vale é que tudo está bem quando acaba bem. Porquê? Porque o influencer com o alcance de Tiago Ofício tanto tem poder para despedir alguém como para contratar esse mesmo alguém. Depois de eu ter feito esses stories, então, mais tarde, ou duas pessoas que entraram em contato comigo a dizer, tipo, olha, cuidado, porque se calhar podes prejudicar o rapaz, não sei o quê. Porque eu não referi nomes nem nada, não é? Apenas disse, olhem, vim aqui à Mercedes, está aqui o carro, entregaram-me o carro assim, quem vê os stories sabe. E eu falei com eles e disse, olha, podes-me dar um instante do rapaz, gostava de falar com ele. E fui falar com o rapaz e o rapaz não foi despedido. Inclusive, ele disse que estava a contratar, acho que era até Agosto. E ele disse que se fosse, e eu próprio disse a ele, se fosse despedido para ele entrar em contacto comigo em Agosto, que eu próprio conseguiria ajudar a ele arranjar outro tipo de emprego dentro da área que ele goste. Porque, felizmente, ele já tem muitos conhecimentos e conectos que podem ajudar os próximos. Tem conhecimentos e tem conectos, que são conhecimentos, mas no estrangeiro. Desculpa, Cláudio. Desculpem. Estamos no meio dos treinamentos agora. Eu sei, eu peço imensa desculpa por interromper, mas é que a Dona Fátima pediu para vos dizer que ela, por causa daquela tua queixa... A Dona Fátima do ar? Sim, sim. Mas o que aconteceu? Por causa da queixa da Joana sobre a Santos com a Manteiga, ela acabou de ser despedida. Ah, que chatice. O quê? Que chatice. Coitada. Mas olha, Cláudio, diz-lhe que ela que não se preocupe, porque é só dizer-me em que é que gostava de trabalhar, mesmo que seja uma área assinada a ver, que eu tenho conectos que podem ajudar os próximos. Ah, ok. Ela diz que pode ser em qualquer lado em que não corra o risco de atender o Tiago Ofsky. Ok. Uma biblioteca, então. Vamos providenciar. Eu amanhã já lhe di qualquer coisa, mas ela que não se preocupe. Foi a funcionar os teus conectos. Mas de facto, aquilo da Manteiga foi muito grave. Ai, pobre Fátima. Olha, já não volta a acontecer. Tal, story, tal. Uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia e dá-se a build true.